NERDES! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Estamos em mais um treino de pintura digital, utilizando a técnica do Pomodoro. 25 minutos para cada arte. A primeira é uma arte completamente feita de cabeça, ou seja, é só uma aplicação daquilo que tem ali já funcionando de referências e ideias dentro da sua cachola. Provavelmente não vai ficar muito bom, mas é um momento para você treinar, para você praticar, ver o que acontece. A segunda arte é uma arte de referência. Você vai ver a imagem, vai copiar a imagem. A ideia é tentar absorver alguma informação útil daquilo que você está copiando para uma arte futura. E a terceira imagem é a ideia de fazer uma cópia, porém com um pouquinho de imaginação. Então é uma mistura dos dois últimos exercícios. Você vai poder brincar um pouco mais, mas ainda assim vai ter uma referência para você usar, para ter algumas ideias do que você pode criar com aqueles elementos da sua referência. Então pessoal, hoje aqui o assunto é conversar um pouquinho como que a gente faz para ganhar experiência fazendo arte, né? Uma coisa que às vezes eu sinto vontade de falar para alguns alunos ou algumas pessoas aqui do canal também, é que legal você estar entendendo os conceitos, mas falta experiência para você. O que eu quero dizer é que existem questões com o traço, né? O que vai definir a qualidade do seu traço, o controle que você tem das pinceladas, o tempo que você demora para fazer uma arte, tudo isso vai ser melhorado com o tempo e com a prática. E isso é experiência, né? Quanto mais experiência você tem, quanto mais desenhos você já fez e pinturas você já terminou, mais experiência você tem e mais repertório e mais habilidade você vai ganhar para algumas questões que são realmente assim, quase que manuais, né? São coisas que você precisa fazer para acontecer. Se você quer começar a criar arte digital, não sabe como é que funciona direito, eu lancei, né? E todo mundo já sabe que eu venho falando nisso todo vídeo, o meu curso Introdução à Pintura Digital, onde eu mostro todas as ferramentas do Photoshop, como é que faz para você abrir um arquivo novo, como é que você instala os brushes, onde que tem brushes, quais os brushes que eu uso, tudo isso está lá no meu curso, assim como conceitos de luz e de sombra e também a minha parte favorita, que são os meus métodos de pintura digital ali, a técnica do dragão branco e também um método mais parecido com esse que eu estou usando nesses vídeos, que é uma técnica usando cor de forma mais direta. Então se você quer para você começar a criar artes e começar a fluir nesse sentido, dá uma olhadinha no curso, o link está aqui na descrição do vídeo, dá uma clicadinha lá para você ver o conteúdo, tem aulas gratuitas lá, tem bastante aula gratuita liberada lá, então dá uma olhada, eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa nova com esse conteúdo, pessoal. Então, todo o foco desse vídeo é fazer uma comparação entre aquela ideia de usar o conceito de experiência de um jogo online de RPG. Eu gosto muito de pensar que a arte também pode funcionar assim, lógico, não para tudo, mas para algumas coisas eu acho que vale a pena a comparação. Normalmente num jogo você tem ali monstrinhos e chefões, os monstrinhos tem pouca vida e portanto quando você mata eles, eles te dão pouca experiência. Mas eles são vários, tem vários monstrinhos para você matar. E os chefões, apesar deles serem mais difíceis de matar, eles têm muita vida e normalmente dão muito mais experiência quando você termina de matar um deles. Porém, eles são poucos, você não vai achar tantos chefões por aí, e eles são muito difíceis de matar, por isso que eles são chefões, não é mesmo? Então o que compensa mais é você pegar ali matando monstrinhos ou ir atrás dos chefões? Eu acho que o mais importante de tudo isso é ir criando uma progressão, né? Vamos começar com uma dificuldade que vale a pena. Se você já começou a jogar qualquer jogo desses, no comecinho quando você é o iniciante, você só mata os monstrinhos babacas, né? Porque é só isso que você consegue matar. Você não aguenta ainda enfrentar um vilão muito forte. Quando você vai dar porrada ali no MVP, você morre na hora. Uma porrada, ele já te matou, você não aguenta tudo aquilo. E isso, no mundo da arte, é a frustração de tentar fazer algo muito complicado sem que você tenha o básico para fazer o que é bem simples. Então se você não consegue fazer o que é muito simples, se você não consegue matar os monstrinhos mais fáceis do jogo, como é que você vai matar os chefões? Então se você não consegue fazer luz e sombra num copo desses, como é que você quer fazer um personagem com poções e um milhão de outras coisas? Então é muito legal ir nessa ideia de uma progressão. Vamos enfrentando os monstrinhos mais pequenininhos no começo e quanto mais experiência você tiver, mais fácil vai ser para você matar uns chefões mais grandes, mais complicados, mais fortes, que seriam umas ilustrações bem complicadas, com cenário, fundo, personagem, storytelling, coisas acontecendo, composição, né? Tudo isso que é mais difícil. Essa é a dicotomia aí do dilema de matar monstrinhos ou matar chefões, né? Toda essa comparação é simplesmente para dizer que no começo pode ser muito mais proveitoso para o seu aprendizado você fazer imagens e estudos simples e pontuais e pequenos que você consegue começar e terminar ali num tempo razoável do que criar uma imagem super complexa que você quer só fazer para ficar bonita e para gostar e para mostrar para as outras pessoas. Ainda assim, né? Quando você sentir que está pronto para encarar uma imagem mais complexa, né? Você entende ali o suficiente da pintura, do desenho e dos materiais, dá para aprender muito também com uma arte mais complexa. Eu lembro do quanto que eu aprendi tentando fazer aquela arte do Crash, que é uma coisa antiga aqui do canal, que se você está aqui há muitos anos você lembra e sabe que arte é essa. E é uma arte também que eu quero refazer com o que eu aprendi hoje com Luz e Sombra, né? Que não foi... eu não aprendi isso fazendo artes super complicadas e gigantescas. Eu fui fazendo artes mais simples, como essas daí que vocês estão vendo. Mas eu quero poder aplicar toda essa minha experiência com arte simples num chefão. Então a ideia é isso mesmo. Você vai cultivando a sua experiência e os seus pontos, você vai ficando mais forte, eliminando ali esses pequenos desafios para depois você conseguir eliminar um desafio mais robusto, não é mesmo? Então isso é algo que eu venho falando bastante no canal também, pessoal. É a ideia de que existe um tipo de trabalho para você fazer arte para portfólio, né? Uma arte que vai gerar ali para você uma contratação, que vai encantar os clientes, que vai fazer as pessoas verem que você entende daquilo que você está fazendo. E tem a arte que é feita para você treinar, praticar, estudar, entender as coisas e como que elas funcionam. Existem esses dois momentos. Esses desenhos que vocês estão vendo aqui, eu dificilmente iria publicar eles num portfólio, a não ser que fosse para mostrar uma outra coisa, né? Que não é para mostrar, olha só como eu sou um desenho bem. É para mostrar, olha só como eu sou um artista ativo. Eu estou aprendendo, eu estou estudando, eu estou fazendo coisas que me levam para um trabalho melhor no futuro. Então isso é muito legal, né? Todo mundo que vai te contratar, eles gostam dessa ideia também. Eles querem que daqui a um ano você seja um profissional melhor também, né? Eles vão ter a ideia de que daqui a pouco você vai ter um trabalho que é ainda mais útil para eles, né? Tudo isso é legal. É útil para todo mundo dentro do mercado que o artista continue melhorando, né? Então por isso que ainda existe um espaço nos portfólios, por exemplo, no ArtStation lá. Apesar que tem essa divisão, né? Tem o ArtStation arte mais comunitária para os outros artistas verem, para dar uma inspirada na galera. E também tem a arte mais para o portfólio. Mas ainda assim, lá no ArtStation é muito legal que dá para ver esses dois tipos de arte muitas vezes convivendo em harmonia ali, né? Porque em muitas situações você vai precisar fazer artes mais rápidas, artes mais sucintas, que mostram ali de forma simples a ideia de uma forma bem feita, bem executada. Por exemplo, esse roedor aí de charuto. Eu fiz ele em 25 minutos. Se eu tivesse realmente planejado fazer essa cabeça, talvez eu demoraria mais. Como eu fiz ele de forma mais espontânea, mais despojada, ele acabou saindo aí. E isso que é o legal desses treinos. É ter essa energia despojada a seu favor para poder realmente botar essas experiências para funcionar. Então galera, fica aqui a mensagem. Vai matando os monstrinhos pequenos e quando você tiver feito o suficiente, tenta um grandão. Talvez você fale, talvez você perceba que você tem muito mais que estudar, mas arte é realmente isso. É estudo contínuo. E esse é o nosso estudo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Paraná Nerd. Eu tentei me esforçar aqui para fazer umas imagens legais. A primeira ficou com a anatomia muito errada em muitas coisas, mas eu gostei. Eu gostei de estudar esses tons da pele e como isso tudo acontecia. Adorei fazer os olhos verdes brilhantes. O do copinho foi muito interessante. Eu gosto de treinar essas coisas com vidros porque sempre vai ter ali um momento que você vai precisar fazer um vidro e sempre bate aquela dúvida. Como é que eu faço esses reflexos? E o último desenho é legal. Eu gosto de fazer esse animalzinho nessa terceira arte aqui do Estudo Técnica do Pomodoro. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!